Olha aí que mistério na congregação E o que eu tô vendo eu vou revelar Que nesta vigília ele vai assinar Nesta vigília ele vai carimbar Nesta vigília ele vai te entregar Olha aí que mistério na congregação E o que eu tô vendo eu vou revelar Primeiro de junho tu vai se alegrar Primeiro de junho você vai cantar Porque Jesus diz vou te abençoar Está cingido de ouro O espalho de Deus como e todas as mãos Com os pés pisar sobre a terra E reluz como ladrão Mas tem os olhos de fogo Tem o rosto do sol Tem sinal de cá dos pés e das mãos Na sua costa está escrito Que é o rei dos reis Senhor dos senhores Ele era santo Ele era santo Santo, santo Santo é o Senhor Segura aí Faça assim comigo Diga pro seu irmão Segura aí Pega na mão desse Segura aí Diga aí Não quer isso Diga aí É a tampa do meu vaso Está cingido de ouro O espalho de Deus como e todas as mãos Com os pés pisar sobre a terra E reluz como ladrão Mas tem os olhos de fogo Tem o rosto do sol Tem sinal de cá dos pés e das mãos Na sua costa está escrito Que é o rei dos reis Senhor dos senhores Ele era santo Santo, 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 santo Levanta a mão comigo e diga assim Santo, santo, santo Senta o Senhor, encha a mão de braça, joga a soma igreja Encha a mão de braça, joga a soma claro Tem mais do ex, puxar o inimigo Nessa madrugada ele vai operar O ciclo de oração é braça Na mocidade também Em cada fogueira senta o Senhor E dança com ele, ó E nove dançou Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa-me me amparar Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Dá-me dançar Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa E os anciões Dobram o joelho Pra dar bem a fruta, pra crescer o pai Todos adoram o faro de branco Porque meu filho tem segurado Massa, solado massa E é do general Tem que machar E é do general Tem que dar lugar E é do general Tem que orar E é do general Tem que clamar E é do general Tem que dar lugar E é do general Tem que dar lugar, viando o general Só quem é vás, começa a dar lugar Só quem é vás, meu Deus Se a senhora os dobra, o seu rio Pra lá, vem alto, até resgatar Se a senhora o faro brilhando, ele vai te usar O Senhor, ele vai te usar Hoje aqui, nesse lugar Pois o fogo começou a pegar Hoje aqui, nesse lugar O fogo vai pegar Hoje aqui, nesse lugar O azeite vai descer Hoje aqui, nesse lugar Só pra daqui, só pra vir lá E o fogo vai pegar Só pra daqui, só pra vir lá E o fogo vai pegar Só pra daqui, amigas E o fogo vai pegar Só pra daqui, só pra vir lá E o fogo vai pegar Só pra daqui, só pra só Só pra daqui, só pra vir lá Só pra daqui, só pra vir lá Esse fogo vai ter que pegar Solgar daqui, solgar de lá Esse fogo O fogo de bal pronto vai pegar O fogo de bal pronto vai pegar O dia Elias vai pegar O dia Elias vai pegar Vai aquecer Meu Deus, o Deus de Elias tá nesse lugar E o fogo vai ter que pegar O Deus de Elias tá nesse lugar E o fogo vai ter que pegar O Deus de Elias tá nesse O Deus de Elias tá nesse lugar E o fogo vai ter que pegar Assopra daqui, assopra de lá O fogo de balão não pode pegar O Deus de Elias tá nesse lugar E o fogo vai ter que pegar O Deus de Elias tá nesse lugar E o fogo vai ter que pegar O Deus de Elias tá nesse A Bíblia diz que os profetas de Baal Assopraram E o fogo não pegou Mas Elias começou a adorar E o fogo começou a pegar Mas Elias começou a adorar E o fogo começou a pegar O fogo de Deus vai dancer O fogo de Deus vai invadir esse lugar Hoje aqui O fogo de Deus vai invadir esse lugar Porque a morte é pra machar O fogo de Deus vai invadir esse lugar O fogo de Deus vai invadir esse lugar É mistério Esse negócio E é mistério É mistério, mistério de Jeová Cada lugar é um mistério E é mistério, mistério de Jeová Pra machar é um mistério E é mistério, mistério de Jeová Olha o mistério pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E é mistério, mistério de Jeová Abriá lá que o mestre chegou Miguel já andou Serapim Abriá lá que o mestre chegou Ele está nesse lugar Abriá lá que o mestre chegou Ele está nesse lugar Vai lá e pra cá Vai lá e pra cá Pois o mestre tá nesse lugar Abriá lá que o mestre chegou Só quem tem azeite Vai balançar o vaso Só quem tem azeite Deus tá balançando o vaso aí Deus tá balançando o vaso aí Pra saber a quantidade de azeite Mas o que é isso que esse povo tá assim? O que é isso, pastor Flores? Isso é Deus sacudindo o vaso Isso é Deus sacudindo o vaso Pra saber a quantidade de azeite Porque ele diz assim Eu sou renovo nesse lugar 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 Na cama do Iberia Mas eu sou renovo nesse lugar Vai lá e pra cá Vai lá e pra cá Vai lá e pra cá Eu sou renovo nesse lugar Vai lá e pra cá Vai lá e pra cá Ele diz assim pra ti, ó Eu sou renovo Eu sou renovo Eu sou Renova aqui nesse lugar Eu sou Renova aqui nesse lugar Eu sou Renova aqui nesse lugar Abre a hora que o merce chegou Nessa noite ele quer operar Abre a hora que o merce chegou Ele quer operar Abre a hora que o merce chegou Ele está nesse lugar Abre a hora que o merce chegou Ele está nesse lugar Ezequiel 37 diz Ouvir um barulho Ouvir um barulho Ezequiel 37 diz Ouvir um barulho Ezequiel 37 diz Ouvir um barulho Ouvir um barulho Ezequiel 37 diz Ouvir um barulho 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 Ouvir um barulho